Rô e você que está acompanhando o programa Melhor Acontece, eu quero apresentar para você essa receita que eu vou fazer aqui agora com esse salmão maravilhoso que é do Pescados Murakami. Pescados Murakami você encontra nas melhores feiras aqui na cidade de Guarulhos. Uma delas é no Jardim Monte Carmelo, a outra é no Jardim Paravente, onde Pescados Murakami está presente. Mas você pode ligar para o telefone aí e encomendar o seu pescado, pode congelar e usar quando você quiser. E aqui eu vou fazer ele numa grelha, no fogão, olha que interessante, e nós vamos saborear ele com um sal grosso, limão, chimichurri, e um pouquinho de tempero baiano, do jeito que eu gosto, gostinho mineiro, mas vai ser um salmão à moda Antônio Queiroz, tá certo? Então fica aí, você vai acompanhar como é que nós fazemos aqui. E logo, logo eu vou colocar essa receita para você no nosso canal lá no YouTube, tá bom? E você acompanha aí a nossa programação do Melhor Acontece. Vamos dar uma olhada? E aí 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 Pessoal, então a gente já colocou o nosso tempero aqui, vamos deixar esse salmão maravilhoso tomar um gostinho aí de 20 minutos, e daqui a pouco nós colocamos então na nossa grelha, que você vai ver como é que vai ficar, tá certo? O salmão tem que ser lá do pescado do Melhor Acontece. Fizemos aqui em cima dessa tábua que eu ganhei lá do Churrasco Brasil. Pessoal, muito bacana também, mandou de presente para Antônio Queiroz. E você vai ver daqui a pouco como é que vai ficar esse salmão maravilhoso, que pode ser acompanhado com arrozinho branco também, tá bom? Então, continua aí, dá uma olhadinha e a gente volta já. Música Música Pessoal, olha aí o nosso salmão feito na grelha, tá certo? No fogão e na chapa aqui, a chapa do nosso querido amigo lá do Panelas Ferreira, né? Que tem todo tipo de produtos em ferro, né? Sobre a tábua aqui do Churrasco Brasil também. E vamos cortar aqui, ó, para ver como é que ficou, né? Ó, olha só, uuuh, tá maravilhoso, uau, olha só. Olha isso aqui como é que ficou, tá? Tá aí, estamos mais ou menos uma meia hora em cima da grelha ali, né? E esse é o nosso salmão, vamos experimentar um pedacinho para ver como é que ficou aqui? Ó, olha, tá soltando maravilhosamente bem. Vamos pegar esse pedaço aqui. Para, Antanael. Hum, Antanael, você quer um pedaço? Tá de olho ali, tudo bem? Hum. Pessoal, continua aí com a nossa programação, porque eu vou degustar e salmão maravilhoso com a minha equipe. Grande beijo para vocês e continua conosco, tá certo? Grande abraço também para o Pescados Murakami, né? Que nos presenteou com esse salmão maravilhoso. Até mais! Música 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 Tchau, tchau.